E vamos começar a brincadeira! Já mudou, Leone? 4! 1, 2, 3, 4! Agora é minha vez, hein? 3! 1, 2, 3! Vai, Leone! E... 2! 1, 2! Vai! Agora é minha vez, hein? 3! 1, 2, 3! Vai, Leone! 3! 1, 2, 3! Vai, de novo! Vai! 5! 1, 2, 3, 4, 5! Vai, Leone! E... 2! 2! Agora é minha vez, 6! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 5! 6! Vai, Leone! 1... 1, 2, 3! 1, 2, 3! Pega vez, hein? 2! 1, 2! Vai, Leone! 6! 1, 2, 3! 4! 5! 6! 4! 5! 1, 2! 3! 1! E vamos começar a brincadeira! Vamos lá! 2! 1! 2! 1! Vai, mamãe! 5! 1! 2! 4! 5! 2! 1! 2! vai mamãe, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vai de novo, e 2, 1, 2, vai mamãe, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai mamãe, 1, 1, 1, vai papai, vai de novo, e 3, 1, 2, 3, vai mamãe, 6, 1, 2, 3, 4, 5, e 3, 1, 2, 3, vai mamãe, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, vai mamãe, 2, 1, 2, 3, 4, 5, vai mamãe, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4!